Fala aí pessoal, firmeza, aqui é o Matheus e galera, estamos começando o nosso quinto, eu acho, episódio da nossa série de Hardcore e a gente tá gravando em sequência, então tô com a mesma roupa, né, não liga aí, porque tipo ah, o Matheus não troca de roupa, vê tem um pessoal que comenta isso é porque eu tô gravando um atrás do outro porque aí a gente consegue adiantar bastante vídeo a gente vai viajar de Hardcore é, a gente vai viajar também, no final de janeiro agora a gente vai viajar não contei isso pra vocês, né, novidade aí, ó, vou viajar se pá, eu vou gravar bastante vlog lá em C.O. em? top em o que? em, onde vai viajar a gente vai pra São Sebastião a gente vai pra Ilha Bela mentira mentira mas Ilha Bela e São Sebastião, né mas a gente vai pra Marizinhas então vamos lá é, no último episódio a gente fez essa casa muito louca, a Beatriz, né, que fez no caso que eu só tô acompanhando aqui, né, eu sou só o chatão da história e... o que que cê tá pensando em fazer agora? a gente vai viajar minério, senão a gente não vai evoluir eu... eu... eu não preciso evoluir eu sou evoluída já pá é, você não quer que eu pegaria? é, mas pegava na mão, né? não, o negócio demora demora agora eu preciso achar vai ser difícil, hein, achar o deserto eu acho bom também você pegar umas picaretas, tipo umas três, quatro e a gente já começa a explorar também a gente já vai invadindo as cavernas ovinho aquele precipício que você tinha entrado era bom também dar uma explorada lá talvez tenha muito ferro lá quer entrar lá? sabe o que eu acho muito difícil de achar? pelo menos na época que eu jogava bastante esmeralda era difícil nossa, é muito treta achar, mano às vezes eu achava diamante mas não achava esmeralda mas também esmeralda acho que... dá pra fazer item com esmeralda? não lembro só armadura, mas a armadura é bem fraquinha é mais pra trocar item com aldeão, né, esmeralda? é acho que nem... nem sei se troca eu acho que ainda troca tá mó atualizado agora eu tô mó moscana ah! ah, vai morrer a fogada um zumbi mentira, eu te enganei pegadinha é do malandro me assustou? e aí, e aí? que pedra é essa aí? eu esqueci o nome dela eu não posso perder minha casa sua casa tá em cima desse morro aí é, eu sei eu só não posso perder é, mas eu acho que não vai perder não eu acho tá todos os meus itens que não são praticamente nada lá ó, casinha da hora faltou achar a mina aí brincadeira pô, eu sabia que tá com neve ali agora que eu vi na frente tem neve nevasca legal empolgante nossa, você tem uma frô muito bonita frô 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 oh, uô frô frô pão de frô pô, pega aqueles carvão eu vou pegar tá dando agonia pega tudo fica rica de carvão A gente vai minerar hoje ainda? Não No próximo episódio? O próximo episódio de Dragon Ball será... Não vou minerar Eu não quero minerar Beatriz Super Saiyajin 3 Então se eu for minerar, vou fazer escadinha Como assim escadinha? Pra descer escadinha Ah, rodando assim? Não Fazendo assim? Fazer assim Ah tá, sim, pode ser também, ué Mas era bom achar uma caverna, é mais fácil, né? Não, porque é mais fácil de morrer Às vezes eu fazia, tipo, caverna Mas dá certo assim, quando eu faço assim dá certo Às vezes eu fazia, tipo, dentro da minha casa mesmo Ou do lado Aí eu colocava uma plaquinha e escrevia caverna Fazer os bolinhos mais organizados Se você quiser eu faço assim, mas eu não faço assim Não, mas... A gente tem vidro A gente pode fazer janelas agora Muito top Se você quiser Dá pra fazer painel Que vai render um monte Pior que minha casa tá... não é? Vai Com esses seis você vai conseguir uma par Põe na crafting table Três e sim, três e sim Hein? Dezesseis, viu? Dobrou O número de vidros Nem vai precisar de mais Pode parar Pode parar Vamos pular Como é que é aquela música da Xuxa? É, eu também lembro Não estou tão criança quanto eu chego Olha só A casa dela tá ficando bonita E tem um cabelo de prancha Memes Tchau Memes Ficou top essa janela Gostei Ficou da hora de... Ah Cai na minha água Ficou muito pancada Pancada Dá pra guardar tudo os itens já Paraná, tio, canto, pan Eu vou andar com isso Anda com... Oh, sabe o que você tá, moscando? Você não tá andando de espada Eu sei Se vir um bicho A porta tá aberta logo Imagina aí que uma areia Ai, meu Deus Tá cedo Vai, eu tenho medo Eu não Vamos procurar ferro Peraí Eu preciso fazer um negócio aqui Vamos procurar Ferro e diamante Pra ficar bem equipadão Da hora Um fortão Pão, pão Tô bem concentrada Se você me assustasse Eu ia levar um sustão Nossa Três, picareta Sim, porque eu vou descer Descer, descer Oh my gosh Tchau 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 Isso Terrubar O negócio Vamos Terrubar Eita Nossa Meu braço Tá doendo Minhas costas Tá doendo Ai, delice Tá velhinha E você Tá velhinha Tô velhão. Deixa eu fazer uma coisa. Isso fica aqui. Ué. Vai, só acaba. Você vai fazer de um assim ou de dois? De um, né? Já era. É ruim pra subir depois, né? Tem que ficar pulando assim. Não ligo. Ó, achamos carvão já. E acabou uma. Eita, já acabou uma. Por isso que eu fiz um monte. Por isso que eu fiz um monte. Ah, eu não precisava ter trazido cru. Mas ok. Número dois. Agora só vai acabar bastante. Você não tem tocha, hein? Vai escurecer. Esquecemos disso. Ah, tem tocha. Eu sou eu intrigente. Eu nem olhei. Você tava dançando quando eu fiz as minhas tochas. Epa, e nós tados de olho fechado, então... Eu não sei se você tava de olho fechado, porque eu não tava lendo pra você. Eu tô olhando pra tela. Yes, papá. Open no seu o quê? De onde? Nossa, mano. Amanhã eu termino. Você tá ouvindo barulho? Cuidado de ter alguma coisa em cima. Fez a curva. Olha a curva do S. Nossa, já tá escuro. Como é que é aquela placa que é um S? Curva sinuosa. Pista sinuosa. É curva. Ah, não. É pista. Meu olho tá coçando. Nossa, que droga. Quer o colírio? Não, obrigado. Vamos, gente. O braço tá coçando. Vamos achar uma caverna. Por favor. Quero muito encontrar uma caverna. Nossa, só o breu ali. Que medo. Se a gente achar uma caverna, eu vou ficar muito feliz. Eu não, porque eu não quero caverna. O nosso santo bateu. E aí eu sei que eu vou morrer. Vai não, porque você vai ser bem cautelosa. Pô, eu sou bem cautelosa. Vai, vai, vai. E vai, vai, vai. Você quebrou errado. O que tá errado? Sei lá, você quebrou diferente agora. Você mudou o esquema desse cara. Ó, acho que a gente vai lá no último andar e não vai achar nada. A gente tem o quê? Terra, esse não de lava. Como é que é? F3. Eu tirei dois. Você tirou o print. Qual é? O que a gente tá? A gente tá no... Esqueci, não, pulinho. A gente tá no 13 já, ó. Cadê? No 12. Aqui, ó. 12, bicho. Já tá bom, já. Esse é o nível que acha ferro, diamante, essas coisas. Ferro é fácil de achar, né? É. Tão fácil que eu não achei ainda. É que você não achou uma caverna. Mas você já tá quase no último nível já. Daqui a pouco vai vir as bedrock. Então vamos um pouquinho pro lado. Cuidado pra não ter lava. Eu tô bem longe, meu Deus. Oh my gosh. Tá ouvindo algum barulho de bicho? Nenhum, nenhum, nenhum. Que droga. Ai, que medo. É a cortina. Entrou um bicho aqui no meu quarto. Socorro. É uma abelha. Deus é livre. Sim. Tô com medo. Ela tá aqui atrás. Ela é preta. Ah! É uma abelha? É uma abelha. Ai, que susto. Começou a tensão agora. É realidade virtual. 3D. Full HD. Mano, a gente não tá achando nada. Que saco. Galera. Eu vou terminar esse vídeo. Só que é o seguinte. A gente vai jogar um pouco offline. E aí, no próximo episódio. Que vai ser, no caso, o sexto. A gente já vai ter achado alguma coisa. Porque a gente vai jogar offline agora. Vamos cavar e tal. Como tá no hardcore. Vocês estão ligados que não tem como a gente roubar. Mesmo que a gente queira, não dá. Porque o Minecraft, pois hardcore, não tem como roubar. Então, a gente só vai cortar. Porque senão a gente vai ficar cavando, 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 cavando. E já tá, tipo, 12 minutos de vídeo. Então, pra não ficar um vídeo tão grande da gente cavando, essas coisas. A gente vai cortar. E assim que a gente achar os minérios e tal. A gente já vai começar de novo. No próximo vídeo. É, no próximo episódio. Então, se vocês estão gostando aí. Deixa o like. Compartilha com os seus amigos aí. Pra ajudar na divulgação, beleza? O que foi? Eu vi uma aranha. Ó, a gente já tá perto de caverna. Porque já tá ouvindo bicho. Então, compartilha com os amigos. Se você é novo no canal. Se inscreve aí. Porque aí você não perde os próximos vídeos, beleza? Assista os vídeos anteriores do canal também, beleza? É nóis. Tamo junto. Quer falar alguma coisa? Não? Nadinha? Então é isso, galera. Um abraço a todos vocês. Valeu. Falou. E fui! E aí? E aí?